A Europa no Minuto Centro de Informação Europe Direto dos Açores Bono, o vocalista da banda irlandesa U2, defendeu que a Europa é um pensamento que precisa de se tornar um sentimento. Para o efeito, a banda promove o ideal comunitário na passagem da digressão por Lisboa, ontem e hoje. O músico escreveu um texto para um jornal alemão, no qual reflete sobre o futuro e as ameaças à União Europeia. O músico lembra que a mesma Europa, que durante muito tempo provocava um bocejo, hoje desencadeia uma disputa de gritos na mesa da cozinha, que é um palco de forças poderosas, emocionais e conflituantes que vão moldar o futuro. O nosso futuro sublinha o cantor, considerando que não há como negar que estamos todos juntos neste barco, em mares agitados pelo clima extremo e pela política extremista. Dúvidas sobre a Europa? Ligue 008 0067 891011. Música Música Música